O que é a voz do Brasil pela vida? Olá amigos, 13 de maio de 2012, a voz do Brasil pela vida. Uma notícia circula com muito espanto nos meios pela vida e pela família do mundo. A Organização das Nações Unidas, através da Comissão sobre População e Desenvolvimento, sintomaticamente, através dessa comissão interessada no controle populacional dos países periféricos, anunciou há pouco que poderá reconhecer os chamados direitos sexuais e reprodutivos para crianças até 10 anos. Crianças até 10 anos. Vamos nos lembrar que no caso do Brasil, a criança tem proteção especial, mesmo o adolescente tem proteção especial. E sob a nossa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência se inicia aos 12 anos. Uma pessoa com até 11 anos de idade é criança na acepção jurídica do termo no Brasil. Isso à semelhança da legislação de vários países. Essa proteção especial é realmente necessária, não só no âmbito da vida familiar, como no âmbito da vida escolar, como no âmbito de toda a vida social, porque se trata de uma pessoa evidentemente frágil. Assim entende a lei. Essa é a doutrina, que agora parece que querem modificar. Querem jogar as crianças no torvelinho da atividade sexual precoce permitida pelas leis internacionais. E é claro que os países que aderirem a isso que vier, seja um tratado, um acordo ou uma convenção internacional, terão que impor, colocar nas suas constituições e na sua legislação ordinária, a permissão para isso que hoje, no nosso caso, por exemplo, o caso do nosso país, é considerado estupro. Mesmo que a atividade sexual de uma criança de 10 anos seja consensual, tecnicamente é um estupro. O maior que participa de atividade sexual com uma criança de 10 anos, de 11 anos de idade, comete estupro, porque o nosso entendimento jurídico, e é correto, afirma que essa pessoa de 11 anos de idade, 10 anos de idade, 9, não tem discernimento para consentir a respeito da atividade sexual com ela, para consentir a respeito de sexo, para decidir a respeito do envolvimento com práticas sexuais. Tudo isso seria jogado no lixo se tais propósitos da Organização das Nações Unidas, através de mais uma de suas malignas operadoras, essa comissão de população, vier a se tornar um referencial para os países civilizados. E disso resulta o quê? Muito simplesmente, quanto mais cedo os jovens se envolverem em práticas sexuais, mais cedo acontecerão, e em maior número acontecerão, os casos de gravidez precoce, que são sempre considerados indesejados, são sempre considerados casos indesejados de gravidez. vai daí, vem a solução, vem a resolução do problema, que foi uma expressão, resolver o problema, que eu ouvi da doutora Eva Brahe, uma das piores líderes abortistas do país, na Universidade de São Paulo, num debate que com ela tive há três semanas. Resolver o problema como? Abortando o serzinho nascente, abortando o serzinho em desenvolvimento, no jovem, no infantil, o ventre da mãe de 10 anos, 11 anos de idade. Casos que inevitavelmente resultarão disso, apesar do estímulo ao uso em massa de preservativos, contido no bojo de iniciativas como essa, de iniciativas torpes como essa da Organização das Nações Unidas. Mesmo porque, não tendo discernimento para uma coisa, o jovem não terá discernimento para outra coisa também. Mas é muito fácil. Atira-se a criança na espiral comprometedora, maligna, destruidora, corruptora do sexo precoce, e depois resolve-se a gravidez que resultar daí pela chacina dos inocentes do ventre materno. E é claro que as alegações serão muito fáceis e tranquilas. Não, o que é isso? É uma criança que está grávida, então ela corre o risco de vida no processo do parto. E também o fato resulta de estupro, porque tecnicamente é estupro. Mas tudo isso foi produzido, foi permitido, foi estimulado pela legislação que quer a Organização das Nações Unidas, e que seguramente acontecerá nos países que aderirem a essas linhas de pensamento. Vejam como é torpe o raciocínio. Mas tem mais. No bojo desses tais direitos sexuais e reprodutivos, das crianças de 10 anos de idade, e até 10 anos de idade, está também a educação sexual. E para que se tenha uma ideia correta do que seja a educação sexual na visão da ONU, seria necessário ler uma obra, que eu já lhes recomendo, desde logo lhes recomendo, que está para ser publicada em português, será lançada entre os dias 23 e 26 de maio, um evento aqui em São Paulo, do combativo, do combativo sacerdote católico, Monsenhor Sanaúra. Essa obra, cujo título provisório em português é Poder Global e Religião Universal, porá anul todas as tramas de controle populacional, porá anul todas as tramas relacionadas à chamada religião universal, e as manobras de criação de um governo mundial, as quais incluem o parte, apenas uma pequena parte, de seus mecanismos, a separação das crianças da família, a eliminação da autoridade da família sobre as crianças, a eliminação da autoridade da família para defender e preservar as crianças da atividade sexual precoce, e se traduz em documentos da ONU que dão a cartilha dessa educação sexual, que tem, entre outros pontos, ensinar os meninos a prática de sexo anal dito seguro, sexo anal dito seguro, ensiná-los ao uso de preservativos, e, para que adquiram rapidamente o gosto pelo uso dos preservativos, o uso de práticas de sexo, também o estímulo a práticas de sexo oral, com o uso de preservativos, com o gosto de frutas e de doces. O Monsenhor Sanaúma especifica cada uma dessas resoluções, esmiúça-as e cita-as em sua obra, que logo virá a lume, cuja leitura eu recomendo a todas as pessoas de bem. Não está oculto o propósito da ONU, está lá claro com todas as palavras, todas essas torpesas, toda essa violência que se praticará sobre o patrocínio do Estado, se vigorarem essas decisões da ONU, são voltadas contra crianças, contra pessoas que ainda não têm discernimento, que ainda não podem discernir sobre essas coisas. Então nós temos que nos aprestar contra isso. Nós temos que exigir a autoridade familiar, nós temos que afastar as ameaças de supressão da família e da educação das crianças. E nós temos que impedir que cheguem ao poder, pelo nosso voto, qualquer governante, qualquer mandatário político que participe ou que apoie políticas malignas desse já ex com origem na Organização das Nações Unidas. Lembrando novamente a chuva de abortos que será patrocinada pelo Estado nessas circunstâncias, abortos de nenês que estarão no ventre de crianças, meninas de 11 anos, 10 anos de idade. Vamos reafirmar, aborto é sempre homicídio qualificado a sangue frio. E pode ser homicídio qualificado a sangue frio patrocinado pelo Estado. Mas é fácil praticá-lo, porque o matador não molha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de tempo. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.